Ju! Ju! Oi, Tia Mercedes! Hoje eu fiz compras com a sua mãe. O que você tá fazendo por aqui? Tô esperando o meu namorado. A gente vai ao cinema e marquei aqui que é mais perto. Sei, aquele loirinho que é uma graça. E aí, Príncipe Nógico, tudo bem? Muito prazer, Diogo. Fila anda, né, tia? Beijo! Tia Mercedes? Tia Mercedes? Oi, Tia Mercedes, o que você tá fazendo aqui, tia? Eu nada, já você, né, Ju? Eu volto depois. Não, 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 a gente tava só dando uma pausa. Dando pausa, você tava dando mesmo. Não quero atrapalhar a sua pausa, é que eu só tava precisando de uma consultoria. Só isso. É? Tá bom, pode falar, o que é? Eu queria saber, coisa rapidinha. Quando você conhece um garoto, você fala cara ou gato? Cara, eu acho que eu falo gato. É? E o que mais você fala? Fala sério, tia! Ué, tô falando sério. Fala sério, tia! Tô falando sério, cacete! Fala que ele tem uma vibe que você gosta. Uma vibe? É, uma vibe, tia! Uma vibe que você gosta! Rapidinho, só mais uma coisinha também. O que é bombar?